É isso mesmo que você viu aqui no título. Eu tô jogando o Nintendo Switch Multiplayer aqui dentro do PC portátil Ayanel Air. Essa função já deve estar disponível há mais ou menos uma semana por dentro do emulador Yuzu, na sua versão paga. E segundo os desenvolvedores, essa função vai estar disponível na versão grátis muito em breve. Pra jogar Multiplayer é muito fácil, você só precisa abrir o emulador, depois clicar no botão lá embaixo pra acessar uma sala, escolher uma sala qualquer com seus amigos. Tem algumas salas brasileiras ali dentro. Depois abrir um jogo que você quiser que tenha a função Multiplayer. Ali dentro da lista aparece bastante sala de Animal Crossing, Mario Kart, Mario Party, Splatoon, Mario Strikers. Eu acredito que todos esses devem funcionar bastante bem. E hoje eu tirei o dia pra testar essa nova função de Multiplayer com jogos de Switch. Eu testei o Mario Kart e o Mario Party com dois membros da minha comunidade do Discord. Se você não tá lá, você deveria estar, tem link dela aqui na descrição. E os membros que me ajudaram nessa saga foram o Excelsu e o WMS Super. Muito obrigado a vocês dois que me proporcionaram diversão e os vídeos que vocês estão vendo aqui na tela agora. Eles não estavam jogando de dentro de um Ayanel Air. Eles estavam no computador e eu aqui dentro do meu console portátil. Qualquer aparelho que rode Yuzu vai poder participar da brincadeira. Mas poder jogar Switch Multiplayer dentro de um aparelho que não seja o Switch, isso sim é novidade. Porque como eu já expliquei no outro vídeo de Switch que eu fiz dentro do Ayanel Air, esse console portátil tem uma tela OLED Full HD. E através da emulação, a gente pode jogar jogos no modo dock de forma portátil, ou seja, jogos em Full HD na palma da sua mão. O que não é possível dentro de um Nintendo Switch. O primeiro jogo que a gente testou foi o Mario Party. E pra não falar que ele tava absolutamente perfeito, existiam alguns momentos sim que ele dava alguma leve travadinha. Mas eu não acredito que seja o aparelho e sim talvez a conexão da internet e essa questão do multiplayer. Eu tô pondo agora aqui na tela exatamente uns momentos que davam as travadinhas, mas era super leve e eram mais em momentos de cutscene. Durante os jogos mesmo, eu não senti nenhum tipo de problema. Foi a primeira vez que o WMS Super tava jogando o Mario Party. E modéstia à parte, eu tava dando uma lavada nele. Eu já tava quase que ganhando o jogo em 4 ou 5 rodadas. Mas como as partidas de Mario Party são muito demoradas, a gente acabou desistindo da partida e fomos pro Mario Kart. Esse sim eu achei que seria um desafio, porque é um jogo muito mais pesado. Mas ele também rodou muito bem. E novamente, pra não falar que rodou perfeitamente bem, em algumas das partidas a conexão caiu. E a gente não conseguiu identificar direito o problema. Pode ser minha conexão de internet aqui de Itaubaté, que vocês que acompanham o canal sabem que ela é super fraca. Pode ser talvez a criação de shaders dentro do IANLware, que gerou algum lag e talvez tenha derrubado a conexão. Ou também pode ser algum problema dos servidores do Yuzu, que são recém-criados e estão ainda em versão beta. Essa função de multiplayer não tá 100% funcional, talvez. Mas isso não aconteceu todas as vezes. A gente conseguiu rodar partidas com 4 corridas, sem nenhum tipo de problema, chegamos até o final. E meus amigos, pelo menos na minha visão, isso é revolucionário. O Nintendo Switch ainda é o console principal da Nintendo. E a gente já ser capaz de emular a função multiplayer dele dessa forma, e poder jogar com pessoas do outro lado do mundo através da emulação, quer dizer que esse emulador já tá num estado bem avançado, e ao mesmo tempo, ele ainda tem muito o que percorrer pra ficar perfeito. No outro vídeo de Switch que eu fiz, eu já tava conseguindo rodar Xenoblade Chronicles 3, um jogo recém-lançado e que já tava rodando muito bem aqui dentro. Eu acredito que em questão de 1 ou 2 anos, talvez 100% dos jogos de Switch já estejam jogáveis dentro do emulador Yuzu. E se você consegue usar esse programa no seu computador ou num PC portátil, eu recomendo que você vá lá na nossa comunidade do Discord pra ver se você não encontra alguém pra jogar com você. Assim como hoje eu encontrei esses dois amigos pra participar desse vídeo aqui comigo. Eu tô muito feliz com essa nova função, e com a performance que eu tive aqui dentro do iAnel Air. Como eu venho dizendo há um tempo, 2022 é o ano dos PCs portáteis, e 2023 vai ser muito mais. Eles devem ficar mais baratos e mais acessíveis. E se você acompanha o canal, pode não ser esse ano, pode não ser ano que vem, mas eu tenho certeza que um dia você também vai ter um PC portátil, e quando esse dia chegar, a gente vai ter bastante multiplayer pra jogar aí juntos. Um jogo que eu ainda não testei, mas eu tô super afim de testar o multiplayer, é o Super Mario Strikers, aquele de futebol que lançou recentemente. Se você tiver afim de testar ele ou tiver qualquer pergunta sobre esse processo, pode me perguntar aqui nos comentários. Se você curte o meu conteúdo, lembra de deixar aqui o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victorie Mini, como sempre. Eu volto no instante. Eu volto no instante.